Muitas pessoas utilizam dessa região da cidade para o seu lazer. Pessoas vêm aqui também para cuidar da saúde, através das caminhadas, outras vêm para pescar. Mas será que aqui, na região dos lagos, tem peixe de grande porte? Essas águas tranquilas, mas parecem ser para fortalecer esse que também é considerado um dos cartões postais da cidade. São muitas as histórias de pescador que, quando se ouve, logo sabe que é mentira. Ou então, a gente acaba ficando desconfiado. A região dos lagos é um ponto muito frequentado por pescadores. Se para provar que não é história sua, o consultor Miro tem registrado imagens de seu feito. Retirar do primeiro lago um exemplar de tambaqui, que pesou 6,7 kg. Olha só! Linha 020, anzalzinho número 3, adrenalina é forte, né? É paciência também! Pequeno exemplar do Mato Grosso. E foi o cinegrafista da TVB, Leandro Campos, que em seu momento de lazer, registrou com o seu celular o tal pescador, ainda no final da tarde, fisgando esse peixe. Foi uma canseira só, até porque o equipamento usado não era adequado para o poste do tambaqui. Quando finalmente conseguiu retirar da água, depois de horas de luta, foi como exibir um troféu. O que é difícil capturar um exemplar desse tamanho, principalmente em uma represa dentro da cidade. É meio complicado, não é muito fácil tirar eles não. E não é história de pescador também não, né? Não é de forma nenhuma, testemunha no lago tinha uns 80 mais ou menos de prova, foi difícil. Devido ao equipamento, o equipamento não é adequado pela qualidade, o tamanho do peixe. Então, a gente tem que ter um pouquinho de competência, né? Quanto tempo demorou? 3 horas e 15 minutos, mais ou menos, para tirar ele. Você, na hora que percebeu que era um peixe de grande porte, você teve que vencer ele na canseira? Ah, na canseira, né? Porque ele estava passeando por cima do lago, né? Na hora que eu joguei a isca nele. Eu percebi que pegou, falei, é um peixe de uns 4 quilos, mais ou menos. Na hora que eu vi que ele era maior, aí a paciência dobrou, né? Tem que ter um pouquinho de paciência com o peixe, um pouco de técnica, né? Porque perder não pode. 3 horas de briga tem que ser compensado na churrasqueira, senão não tem jeito não. Aliás, o nosso pescador tem muitas histórias e todas bem registradas nos troféus dos torneios de pesca que ele tem em sua casa. Tem seus equipamentos para pesca e, para cada situação, um tipo de linha para ser usado. Molinete, carretilha, achumbada, enfim, depende do local e os objetivos a serem alcançados. Uma coisa é certa, quando ele saiu na tarde da última terça-feira para ir pescar nos lagos, não esperava fisgar um peixão como esse. Eu fui lá atrás das tilápias, que tem uns amigos pegando algumas tilapinhas ali, né? Por isso que eu catei esse equipamento leve e falei, ah, vou lá ver se a gente pega uma tilapinha. Era umas 3 e meia da tarde. Aí o vento estava demais, joguei uma ração na água, de repente eles tudo apareceram. Você queria tilápia para fritar, agora esse é assado? Esse é assado, é só na brasa, aí o peixinho é meio gordinho. Para fritar não compensa não, estraga o peixe. Com certeza muitos outros pescadores agora passam a acreditar que nessas águas tranquilas pode sim ter um peixão daqueles, como o fisgado pelo miro. Meu sertão é um paraíso, onde leva a vida mansa, entre uma pescaria e outra, é que o capial descansa. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti